Olá, meus amigos do canal Rouba Sobre Rodas. No vídeo de hoje, o lançamento que promete abalar o mercado dos picapes médios. Uma definitiva pedra no sapato da Toyota Hilux. E não, não é a estrada com o seu novo motor turbo, que você deve ter acompanhado aqui no canal, se não, salva para ver depois. Ou a Fiat Toro, que finalmente vai ganhar um motor que não seja aquele 1.3 B&M de óleo. Mas é da Fiat, sim. Sim, trata-se de uma picape da Peugeot, que o Grupo Stellantis vai vender a partir de agora, ou a partir do segundo semestre, confira neste vídeo, com o nome de Fiat Titan. Trata-se da nova estratégia da Fiat no ramo das picapes. Quer saber mais sobre esse lançamento que vai abalar as boiadeiras e boiadeiros de nossas fazendas? Então se segura, peão, que a Fiat vai soltar as rédeas e a sua cavalaria no mercado boiadeiro. E eis aqui, neste teaser oficial, as primeiras imagens de como será a nova picape da Fiat. A Fiat Titano. Sim, eu sei, não dá para ver tanta coisa. Mas se segure aí na poltrona, que já já eu te mostro como ela vai ficar, com fotos inclusive do interior e flagras do seu desenvolvimento aqui no Brasil. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rova Sobre Rodas, onde trazemos lançamentos automotivos, segredos como este da nova picape média da Fiat, avaliações, aulas técnicas e muito mais do mundo automotivo. Para começar a nossa conversa, uma informação para você que talvez esteja torcendo o nariz, pensando em ser uma picape monobloco, como a Fiat Toro. Boa para as faltas, não tão robusta, eu diria assim, para deixar a boiada passar no campo das fazendas. Pois bem, a Fiat Titano será uma picape feita sob chassi de longarina, assim como é com a Hilux S10 e com motorização diesel, ou seja, o kit básico das picaponas do campo, para a boiada passar. E como eu vou lhe apresentar logo em seguida a vocês, alerta de spoiler, a Fiat Titano será maior que a Hilux em todas as dimensões. É, estou chocado, passado pela primeira vez. E o nome Titano? Segundo a Fiat, o nome Titano é inspirado na entidade mitológica grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo em sua ascensão para o poder. E ainda de acordo com a marca, também faz referência ao metal Titânio, então um material de alta resistência e durabilidade. Ou seja, em termos de nome, até que ela se saiu bem. Você gostou do nome? Se gostou, já deixa o seu like aqui, o seu joinha no canal, que ajuda muito o canal, gente. Se vocês não tem noção, como o dedão tapa no dedão de vocês, joinha ajuda para a gente, para que mais pessoas recebam esse vídeo. É, graças ao seu joinha, o YouTube recomenda os vídeos para outras pessoas legais como você. Então joinha aí, ajuda a nós. Mas antes de apresentar para vocês o que mais sabemos sobre a Titano, vamos dar uma olhada no ranking de vindas dos comerciais leves da Fena Braga, ou basicamente, falando e trocando em miúdos, o ranking das picapes, para que vocês possam entender melhor aonde a Fiat quer chegar. Porque no top 5 desse ranking já estão dois bestsellers da Fiat, a Strada e a Toro, as duas picapes da Fiat. E você pode olhar no fechamento de 2022, no mês passado, na semana passada, na semana anterior, o fechamento quinzenal, sempre no top do ranking está lá a Fiat Strada e Fiat Toro. Sobe e desce, para cá e para lá. Mas sabe quem mais está sempre nesse topo desse ranking? A sempre eterna, indestrutível, Toyota Hilux. Vocês acham que eu estou exagerando, né? Se você é um nerd automotivo como eu, ou um apaixonado por diversão sobre rodas, já deve ter visto este vídeo aqui, do episódio da série britânica Top Gear, onde o trio, liderado pelo Jeremy Clarkson, faz uma expedição ao Polo Norte, em cima de uma Hilux. Sem falar no episódio que ele também faz na série, com uma Hilux mais antiga, dos anos 90, que ele tenta, de toda forma, destruir ela, deixar, inclusive, dentro do mar, e ela continua funcionando. E ela pega depois de sair do mar, no dia seguinte, e funciona. É, gente, procura por aí. Olha no seu streaming preferido, que eu recomendo os vídeos do Top Gear sobre Hilux, que são bem divertidos. É diversão garantida, vale a pena. Dica, é essa aqui do roubo sobre rodas, viu? Mas por que esse suspense todo? Gente, a Hilux está à venda há 55 anos. Foi apresentada pela primeira vez em 1968 no Japão, e é líder global no seu segmento. No mundo inteiro, a Hilux é que mais do que... Ou seja, a Fiat querer desbancar a Hilux no Brasil é uma certa pretensão, não é? Ou será que não? Bom, no Brasil, a Hilux foi a picape média mais vendida em 2022. E quando eu digo média, pessoal, eu estou falando de picape média de verdade, tá? Se a gente olhar para o ranking da Fena Braga, é, fica tudo misturado num balaio só. Só como se a Hilux, por exemplo, competisse com a Toro, e a mais vendida tivesse sido a Toro. Gente, a picape de Toro não compete com a Hilux, S10, Ranger e companhia, né? A gente sabe disso, e a Fiat também sabe disso. Pois, afinal, ela vai justamente lançar essa picape média para botar fogo no parquinho. Porque de grande mesmo aqui, gente, só as molas da Rang, né, gente? Por acaso, a Rang também é da Fiat, né? Jesus, hoje em dia, tudo que vende é da Fiat, né? Eu falo do C3 Aircross, vídeo aqui no canal, é da Fiat. Peugeot, baixinho de preço, é da Fiat. A Rang é da Fiat. O que mais é da Fiat? Titano. Quer ver por quê? Olha só, em termos de ranking de picapes em 2022, essa foi a ordem das mais vendidas. Estrada, Toro, Hilux. Em 2021, Estrada, Toro, Hilux. Então, em 2020, Estrada, Toro, Hilux. Ah, em 2019, Estrada, Toro, Saveiro. Olha, milagre do novo Volkswagen. Vendeu? Faz tempo que a Saveiro não está no momento. Hilux em quarto. Olhando todas as picapes, né, gente? Sabe onde eu quero chegar? Na verdade, onde a Fiat quer chegar. A Fiat planeja, no longo prazo, longo mesmo, fazer um, dois, três no lucrativo segmento das picapes. Vamos ver mais pra frente se ela tem realmente bala na agulha pra chegar nesse um, dois, três. Bom, se depender das mais de 530 concessionárias contra 280 da Toyota, não chega a ser o dobro, mas é bem mais do que 50% a mais de concessionárias, ela tem uma boa chance de chegar lá. Daqui uns 55 anos. É. Vamos lá, né, gente? Comenta aí o que você acha dessa pretensão da Fiat. Dá para a nova picape da Fiat duelar, peitar a Hilux? Sem mais delongas, bora ver como ficou essa picape, ou na verdade o que a gente já sabe como ela vai ser? Esse novo lançamento do Grupo Estelantes no Brasil, nesse segundo semestre de 2023. Sim, gente, do Grupo Estelantes. Você pode espernear, reclamar e xingar, mas a Fiat vai vender a picape Landtrak da Peugeot como Fiat. É. O lançamento da Fiat nada mais é que uma picape da Peugeot com um rebadge, com um novo emblema da Fiat. Esse é aquele momento que você pensa em deixar esse vídeo? Aguarde aqui, meu pequeno polegar. A Fiat já fez isso no passado com a Dodge Journey, vendida aqui como Fiat Fremont. E faz atualmente com o Fiorino, que se você ir na loja da Peugeot, você compra ele como Peugeot Partner. Gente, é normal dentro do mesmo grupo econômico, no mesmo grupo, digamos, de empresas, esse troca-troca de badge, de marca, para ampliar a gama de produtos dentro da mesma marca e aumentar a share de mercado, porque ela acaba tendo mais lojas, mais locais, para divulgar seus produtos, que são fabricados no mesmo lugar. Mas sabe qual o real motivo da escolha desse rebadge, da troca da logomarca da Peugeot Lantrec para ser vendida no Brasil com o Fiat Titano? Simples, pessoal. Você deixaria de comprar uma Hilux para comprar uma picape da Peugeot? Com absoluta certeza você disse não, sem pensar duas vezes. Se você disse sim, eu sei que você é argentino, é um infiltrado aqui no canal. Porque na Argentina, o argentino tem uma boa lembrança do Peugeot 504, que era uma picape que até vendeu aqui no Brasil, que carregava 1.3 toneladas. Era uma eterna tartaruga. O 0 a 100 desse negócio era de 24 segundos, não andava nada, mas era bem robusta e vendeu bastante. Tinha fama de inquebrável lá na Argentina. Só que é que tá, né, gente? O brasileiro que trabalha na Fiat sabe que você deve vender a picape aqui como o Peugeot, o voo brasileiro no mínimo vai lembrar dessa picape antiga, ou pior ainda, pode lembrar da Hogar, aquela catástrofe vendida em cima do 206, com o nome do 207 Hogar, que não vendeu nada. Então a Fiat sabe onde ela tá se metendo, e é por isso que ela tá trocando a marca pra vender no Brasil como Fiat. E ela já está em teste no Brasil, pessoal, há um bom tempo. Olha só esse flagra aqui que o pessoal do FCA FanBR do Insta publicou. Praticamente já sem disfarces. Só tá tampando o emblema, gente, na traseira e na dianteira. Pode ser que mude alguma coisinha ali na hora de botar a marca, mas é pouca coisa. Inclusive, nosso especial agradecimento ao pessoal do FCA FanBR por nos enviar essas fotos pra poder compartilhar com vocês. Pra quem quiser seguir o pessoal lá no Insta, segue o link deles aqui na descrição. Eu recomendo pra você que é fã da Fiat, porque eles publicam bastante coisa legal lá. Segue o perfil deles, recomendo. Tá, mas fora o flagra, como é que ela vai ser então? Gente, tá tapando quase nada. É bem fácil saber por quê? Porque ela é a picape Peugeot Long Track. Há venda desde 2020 na Europa. E por aqui, como o flagra sugere, vai ter só uma atualização visual na frente e na traseira pra logo marca a seda Fiat. Ou seja, onde mais interessa é o tamanho e o interior. A gente já sabe dos detalhes pra trazer pra vocês. Na verdade mesmo, pessoal, ela é uma picape chinesa desenvolvida pela Peugeot em parceria com a chinesa Xangã, a picape Kaicine F70. Então, basicamente, a Fiat Titano é uma francesa da China. Quais são as dimensões dessa pica-pona? Então, gente, é as mesmas da Peugeot Long Track. Emblema não vai aumentar o comprimento da picape, né? No máximo um centímetro. Aí você botar um emblema muito grande. Mas, dia de regra, partindo aos fatos, essa picape é bem grandinha. Ela mede 5,39 metros de comprimento, ou seja, não cabe na maioria das garagens de São Paulo. Tem 1,96 de largura, ou seja, não cabe na maioria dos parques de shopping apertado de São Paulo. E tem 3,18 metros de entre-eixo. Chega até 1,83 de altura, ou seja, ela é maior que a Toyota Hilux em todas as dimensões. Por alguns centímetros, mas em todos os lados, ela é maior que a Hilux. A Fiat, com certeza, vai usar isso no marketing dizendo que é a maior picape da categoria. Parece que as propagandas haviam dano. O maior sedã de todos os tempos. Pode não ser a maior picape de todos os tempos, mas ela é grande. Tanto que a capacidade de carga é acima de uma tonelada. É claro que a capacidade de carga vai depender um pouco da motorização, força, ajuste de suspensão, mas a caçamba é bem grande. E olha só como é o interior, pessoal. O painel, eu particularmente achei bem bonito. Tem uma multimídia grande que parece ter pelo menos umas 10 polegadas. E sim, vai ser esse painel igualzinho da irmã Peugeot, inclusive com esse sisteminha de botões que lembra muito do Peugeot 2008. 2008 não, 208. O que pode ser que aconteça? A Fiat trocar alguma coisa para ficar com um pouco mais de cara de Fiat. Por exemplo, o painel de instrumentos ele é analógico com cara chinesa, que é ouvido lá pela Shazam lá. Não vai ter grande alteração por um motivo bem simples. A princípio, essa picape vai ser fabricada no Uruguai na mesma linha de montagem da Landtrak. Então, vai ter que compartilhar a maioria das peças possíveis. Então, eu não duvidaria que desse interior todo a única coisa que mudasse é que saia esse leãozinho da Peugeot e entra o Fiat ali. Ou talvez ela tire o volante e coloque o volante da Fiat. E a motorização? Bom, picape para boiadeiro, para o campo. É diesel, né, gente? Senão não vende. Então, ela vai ter o motor 2.2 turbo diesel emprestado da Van Ducat. O motor vai receber algum ajuste de calibração. Então, ela tem que se diferenciar na Toro, né? Senão vai ter briga interna. Mas, ela tem que se diferenciar da concorrência. E aí, começa a pedra no sapato da própria Fiat, tá? Porque, por exemplo, a Hilux Gaso Racing, a GR, entrega 224 cavalos e 5,5 kg força metro de torque. É bastante torque. Ah, a Hilux GR é bem fortinha. Pode ser uma opção a Fiat oferecer também um motor flex? O famoso beberão de óleo T270, 1.3 turbo de 185 cavalos do Grupo Estelantes? Bom, se até lá a Fiat resolver amar a fama da BB óleo, porque senão eu acho que a Fiat não vai lançar a picape com o motor já com reputação manchada, né? Já ia manchar a picape também de óleo na largada. Então, é melhor ela ficar com óleo diesel e ficar mais sossegada. Pode ser que ali na frente o motor 2.0 turbo que ela vem desenvolvendo para o Compass e o Commander possa dar as caras nessa picape, sim. Vai ver como é que a concorrência se mexe, porque hoje a concorrência praticamente não oferece mais motorização flex. Não vende muito flex nas picapes médias. Acho que hoje a conta não fecha. Sem uma certeza que vai vender bem a gasolina, melhor ela ficar no tranquilo diesel que é o mercado dessas picaponas. E os equipamentos, meu? Gente, nessa faixa de preço, mesmo a picape voltada para trabalho vem bem equipada. Porque ninguém vai dar mais de R$ 200 mil sem um bom kit de dignidade. E não estou falando só de ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico. Vem com mais coisa. Com certeza a Fiat Titan vai ter que vir com seis airbags de série, retrovisor com ajuste elétrico, ar-condicionado digital, talvez ar-condicionado manual na versão de entrada, controle de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa, câmara de ré, central multimídia daquele painel bonito, controle de cruzeiro e muito mais, porque é o mercado das picaponas. Tem que vir caprichado. O que deve diferenciar? Versões mais equipadas, as versões mais caras, já que a motorização teoricamente seria a mesma, pode adicionar aqueles itens de conforto mais, digamos, chicosos. Um banco elétrico, chave presencial, um ar-condicionado dual zone automático, uma câmera 360, isso é legal, câmera 360 e picapona com 5 metros de comprimento é bom para não dar uma raladinha para não atropelar ninguém em estacionamento de shopping, né? Além de um farol de LED ou outras firulinhas que poderiam diferenciar as versões da Fiat Titano. E quando esse novo lançamento da Fiat vai chegar, a Fiat está correndo para trazer ele ainda este ano, gente. Eu não duvido que na metade do segundo semestre para o final do ano ele chegue. Se não, ela não tinha lançado o teaser e mostrado como é que vai ser a picapona já agora. E os preços? Bom, com certeza mais cara que a Fiat Toro, né, gente? A gente tem que ficar de olho nos próximos capítulos do lançamento da Fiat Toro 2024 porque se a Fiat já começar a retirar algumas versões topo de linha tipo a Toro Ultra Turbo Diesel fora do catálogo quer dizer que é por ali que vai entrar a Land Track porque, né, se ela manter no mesmo preço uma compete com a outra. já é uma coisa que ela não faz com a Strada, né? Ela tem um degrau de preço bem interessante entre a Strada Ranch e a primeira versão da Fiat Toro. Então, bem provável que comece por volta dos 200, 220 mil reais nas versões mais simples e a top de linha por volta de uns 300 mil. Por que eu acho que não vai muito além dos 300 mil? Dois motivos. Primeiro que não vai vender, né? Porque é concorrência entre tu já comprar uma Hilux Mercedes que já conhece por 320, 340 mil que é topo de linha da Hilux, por exemplo, se eu botar esse dinheiro numa Fiat, né? Vai ficar na zona de conforto, na zona de conforto no caso da zona de tranquilidade, né? Onde você já conhece. E porque ali também a Fiat já tem o portfólio o que brigar. A RAM Classic que ela lançou agora há pouco, o Dodge Ram, é vendida por 350 mil para bater de frente com a topo de linha da Hilux. Então, não nem precisa botar a Land Track lá naquela faixa de equipamentos preços. Então, deve ficar realmente na faixa de 200 a 300 mil a variar conforme ela enquadrar o seu portfólio das picapes dentro do grupo Estelantes. Tá caro ser boiadeiro, né, pessoal? poxa vida, comprar picape nesse país tem que vender muita cabeça de gado para pagar por essas picaponas. E olha, eu bati a cabeça e resolvi que eu não queria comprar a Fiat Titano. Eu preferiria realmente a Peugeot Land Track. Isso vai acontecer no Brasil? Olha, gente, talvez no futuro seja possível. Hoje, não. a Fiat prefere ir na zona mais confortável do lançamento do mercado que ela não domina ainda na Fiat. Se lançar na Peugeot, que a gente brincou lá no começo, a chance de dar certo ainda é menor. Então, pode ser que no futuro para aumentar a escala ela lance sim, se a Fiat Titano tiver boas vendas, uma Peugeot Land Track com alguma variação de preço, um pouco mais barata ou mais focada em frotista, não sei, para ter pelo menos mais produtos a vender nas concessionárias da Peugeot. Até porque elas vão compartilhar plantas de produção no Uruguai. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se inscreve aqui no canal para não perder essas próximas cenas. Deixe o seu joinha. Se você gostou, comenta aí o que você acha. A Fiat acertaria mais em vender a Land Track como Land Track na Peugeot, como Fiat Titano ou como uma versão da RAM. E para finalizar o nosso vídeo, será que ela vai incomodar a Hilux? Olha, gente, chegar do nada e nadar contra a maré com 55 anos de história da Hilux ou não precisamos nem na Hilux contra a tradição da Chevrolet S10 e da Ford Ranger que já estão por aqui no nosso mercado brasileiro desde os anos 90, na minha opinião é difícil. Mas difícil mesmo vai ser a vida daqui para frente da Amarok, Nissan Frontier e Mitsubishi L200. pois com uma rede farta de mais de 500 concessionárias com tradição nas picapes. Vamos lá, né, gente? É ranking 1, 2, 1, 2 há anos. Mais vendida a Fiat Strada depois Fiat Toro. Não dá para dizer que a Fiat não sabe vender picape, né? Ela vende, fatos, dados, tente, primeiro e segundo do ranking, ponto. Então, olha, gente, não duvido a Fiat Titanos ser um, não vou dizer um sucesso de vendas, mas ter boas vendas. Minha opinião, pessoal, vai deixar a Amarok para trás. L200, L200 contra o L200 em Nissan Frontier, apesar das propagandas pôneis malditos incomodarem no passado hoje em dia, não. E eu acho que a Fiat Titanos tem grande chance de passar a Ford Ranger também, gente. É, eu sei que a Ranger tem tradição, mas a tradição da Ford foi para o saco quando ela resolveu ir embora do Brasil. Ah, ela tem ainda concessionárias no Brasil, ela foi embora com a fábrica, gente. Eram 283 concessionárias, hoje são 110 e caindo. Ou seja, tem 5 concessionárias da Fiat para cada uma da Ford. É muito mais lugar para vender a Fiat, gente. A Ranger, por mais que esteja mudando, inclusive, se quer ver como a Ranger vai ficar, se inscreve aqui no canal para não perder, ativa o sininho de notificações porque logo, logo a gente traz para vocês também o lançamento da nova Ford Ranger. Eu acho que não vai fazer frente para a Titan, questão de número de concessionária, agressividade da Fiat em preço de lançamento, venda para a frotista em termos de licitação, locadora, frota, a Fiat sempre agressiva, faz venda em lote para não deixar as fábricas paradas. Então, grande chance sim, gente, de a gente ver a Fiat Titan subindo no ranking e ficando ali no intermediário das posições, querendo brigar a cabeça ali com o S10 e Hilux. Minha opinião, Hilux, S10, e ali Ranger ou Titano. Titano querendo passar a Ranger. O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acham do ranking. Como é que vocês acham que vai ficar o nosso ranking das picapes médias depois desse lançamento da Fiat? E se você gostou de saber que tinha novidade da Fiat vindo por aí no universo das picapes médias, então tapa no like do dedão se não deixou ainda porque ajuda muito o canal e ajuda mais pessoas a receberem vídeos legais como esse. Então, a gente traz mais vídeos legais para você. Se inscreve aqui no canal Rova Sobre Odas para não perder o lançamento oficial dessa Fiat, o lançamento oficial da Dodge Ranova, da Ranger. Olha, tem bastante coisa vindo, inclusive a atualização da Amarok no futuro próximo. Então, se inscreve para não perder os próximos vídeos do canal. Grande abraço do Rova Sobre Rodas. Olá, meus amigos do canal Rova Sobre Rodas. No vídeo de hoje o Billy está aqui querendo aparecer o lançamento que promete subir no colo do papai, o Billyzinho Sobre Rodas. Com o seu cão para cavar um 4x4. Tá bom? Mais carinho, mais carinho, xim, xim, carinho. Pode? Tem um carinho? Tá bom? Mais carinho? Sim, tá bom. Mais carinho.